Aqui em Fortaleza, a Polícia Civil fez uma operação para reduzir a violência e, claro, acabar com o poder da bandidagem. Tanto que criminosos foram presos e barreiras foram destruídas, né? Para você ter ideia, a audácia desses bandidos, eles construíram, gente, lombadas para dificultar, inclusive, a entrada dos policiais militares por lá. Vamos ver aqui os detalhes com Ana Flávia, me dá a imagem. A Polícia Militar do Ceará tem combatido o crime em Fortaleza, em todos os bairros. Dessa vez, nós estamos aqui no bairro Curió, onde a Polícia Militar está, desde o dia 8 de setembro, em uma ação de prevenção ao crime, combate ao crime aqui dentro da comunidade. Eu converso aqui agora com o Tenente Coronel Roberto, da Polícia Militar, que vai falar para a gente um pouco como essa ação está acontecendo e quais são as estratégias, Coronel, adotadas por vocês durante todos esses dias aí de operação. Uma operação, inclusive, que ainda vai se estender por mais um tempo, né? Exatamente. Uma operação, nós denominamos a Operação Ocupação São Miguel, é uma ocupação nessa área de conflito aqui na nossa área, da grande Messejana, a IS-3. E essa ocupação, nós tentamos fazer um plano para que fosse ocupado às 24 horas do dia. E assim está sendo feito. E a gente busca o quê? Sufocar o crime. E é um trabalho que a gente não para, né? A gente tentar pacificar essa região o mais rápido possível. Vocês, inclusive, criaram uma outra operação, a retirada de lombadas, de barreiras construídas pelo próprio crime. Exatamente. No dia a dia aqui, andando nas comunidades, a gente tem visto, né? Muitas situações que o crime tenta dificultar o nosso trabalho. E a gente avistou, detectamos vários pontos em que o crime, ele implantou essas lombadas, né? São lombadas devido ao acesso, justamente quando a guarnição chega no terreno. Nós usamos uma linguagem chamada de pinote, né? Eles fogem e eles dificultam ao máximo o nosso acesso. Justamente com lombadas, com barricadas, pedaços de tronco. E hoje, em parceria com a Prefeitura, nós conseguimos um equipamento e estamos retirando. A essa altura, já estamos com quase três dúzias de lombadas que foram retiradas só nessa região, que vai facilitar o nosso trabalho e dificultar mais ainda a ação do crime. É isso a nossa intenção. Aqui é uma localidade repleta de cidadãos de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas idôneas, pessoas de grande caráter. São apenas aterrorizadas por alguns. Alguns marginais. A gente está tentando colocar a mão nesses vagabundos aí. Esse mês já tiramos uns oito, dez de circulação. Aqui no conjunto Santa Clara, nós pegamos um elemento armado com um revólver. Aqui, essas ruas são ruas que mal passam uma viatura. E você imagina isso aqui à noite, com um agravante ainda que eram as lombadas, algumas inclusive de altura até de um banco de meio metro, para impedir aí o trabalho da polícia, a passagem da polícia. Mas a polícia identificou essas barreiras dentro dessa operação da polícia, que é a Operação Ocupação aqui do bairro São Miguel. Hoje é um dia de trabalho para a polícia militar aqui dentro, de retirada aí dessas barreiras. E o que a gente mostra para você que está aí em casa, é gente, quanto é tenso estar aqui dentro de uma comunidade como essa. Só quem vive aqui é quem sabe. Só quem vive aqui, sob as leis da criminalidade, é que sabe o que é viver aqui dentro dessa comunidade. Então, ver a presença da polícia, saber que a polícia está aqui dentro, é alívio, isso é sinônimo de alívio para o cidadão. Ali por trás, Ramírez, das pessoas, tem um muro que está pintado. Alguns moradores relataram para a gente que isso aí foram os criminosos, sabendo que a polícia vinha ocupar aqui a área, e pintaram as inscrições que tinham aí. Eram inscrições de siglas de facções criminosas, ameaças a moradores. Então, um trabalho importante dentro da comunidade que a polícia militar vem realizando. Ana Flávia Bezerra, para o Cidade 190. Olha, trabalho importantíssimo, hein, para esse monstro não crescer, não é? No Rio de Janeiro, vocês já viram, deve ter visto aí na imprensa nacional, como é que a coisa lá funciona. Eles colocam barricadas, montam estruturas de concreto, de ferro, são trilhos e tudo. Então, a polícia é a presença constante, o patrulhamento é que vai ver, não é, aí essa bandidagem. Se continuarem fazendo isso, tem que fazer uma ocupação constante e pegar os responsáveis por essa história toda, não é? Então, a comunidade fica acuada, cabe à polícia vir realmente de fora. Esse negócio de pichação, rapaz, isso é o poder judiciário. Pegar, quando pegar esses bandidos aí, que for dar pena alternativa, tornozeleira, é para o juiz colocar lá, ó, vai ter que passar aí um mês rodando na viatura da polícia, pintando esses nomes de facção que são espalhados por aí, não é? Aí você bota lá e a polícia leva na viatura, chega lá, abre as portas da viatura e diz, bora, tá na hora. Começa a pintar os muros aí, não é? Porque é desse jeito. Só funciona dessa forma, não é? Porque eles demarcam esses territórios, vão gerando medo nas pessoas, começam aí a colocar obstáculos para a polícia não chegar nas ações criminosas e para que eles possam fugir, não é? Então, precisa desse trabalho constante. Esse trabalho aí da polícia militar aqui, né, que conduziu ali os trabalhadores para fazerem a remoção desses obstáculos, é importantíssimo. Se deixar esse monstro crescer, vocês vão ver o que vai acontecer aqui nesse estado. A coisa já é feia. Se deixar esses caras impedir entrada, não é, de cidadão, de polícia, nessas regiões vai ser a perda de controle definitiva, não é? E é importante que se faça esse trabalho. Parabéns à polícia. A polícia tem que mostrar mesmo quem é que manda. Não é bandido que manda nesse território. Então, toda vida que tiver um patrulhamento no raio, perceber que estão colocando obstáculo, tem que retirar de imediato, não é? Dando proteção aí aos trabalhadores, traz o trabalhador de fora, ele faz esse trabalho aí e pronto. E aí, pra cima da bandidagem. Parabéns à polícia. Olha, gente, forças de segurança...